Olá, genios e genhas, tudo bem com vocês? No capítulo desta terça-feira, 27 de dezembro, Patrício não gosta de ouvir quando Olga diz que Sandra e Edmundo estão saindo. Edmundo aceita a proposta de Tônio. Rômulo quer demitir Patrício. Patrício pede para Olga respeitar seu silêncio. Rômulo se encontra com Flor. Edmundo diz a Tônio que vai se atrasar para a reunião. O investigador avisa Edmundo que ele terá que prestar depoimento. Tônio vai reclamar com Edmundo e os dois acabam brigando. Edmundo mostra o jornal a Tônio e diz que não quer continuar no negócio. Tônio ameaça Edmundo dizendo que vai fazer mal a Regina se o denunciá-lo. Patrício não gosta de saber que Raul e Lucero são amigos. Edmundo conta toda a verdade sobre seu trabalho para Sandra. Ela diz que ele deve ir à polícia e contar tudo o que sabe. Edmundo sofre um atentado. Olga garante a Rômulo que terá um menino. Edmundo pede perdão a Regina. Então é isso pessoal, não esquece de comentar abaixo o que você achou. Se inscreve no canal, deixa seu like. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.